Oi gente, hoje nós estamos aqui na PreparaCursos e eu vou começar com a Isabela, que vai me falar um pouquinho sobre a escola pra vocês. Isabela, conta pra nós como que funciona a PreparaCursos, quais os tipos de cursos vocês oferecem, conta um pouquinho pra nós. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na Prepara, a Prepara é uma escola de cursos profissionalizantes, nós temos vários tipos de cursos, desde cursos de informática, informática básica, até os cursos de informática mais avançado. A gente trabalha com cursos na área administrativa, na área de comércio e serviços, na área da saúde também, né? São vários tipos de cursos que nós temos aqui, são mais de 90 tipos de cursos que nós temos aqui. Então, pra você que está buscando uma profissionalização, uma área de trabalho, uma vaga de emprego, Isabela, conta pra nós como funciona essa parte que a Prepara prepara realmente, né? O candidato, conta pra nós. Isso. Aqui na Prepara, o nosso foco é muito a qualificação do nosso aluno, né? Então, a gente está muito preocupado, claro, com a qualidade do curso, com o que o aluno está aprendendo aqui no dia a dia, mas também para o mercado de trabalho, né? Então, a gente tem o acompanhamento de uma psicóloga que faz workshops, palestras, pra preparar o nosso aluno, né? Para o mercado. Então, por exemplo, ele precisa saber como ele se prepara para uma entrevista, né? O que ele precisa fazer numa entrevista, como ele elabora o currículo dele. Então, a nossa preocupação aqui, além de, claro, o curso com qualidade, é também prepará-lo para o mercado de trabalho, né? Para que ele tenha uma qualificação necessária para que o mercado de trabalho o absorva. Gente, para você que está procurando qualidade e um bom ensino, corre já para a Prepara, que eles têm todo o suporte para você. Como vocês puderam ver, desde currículo até a formação, não é isso? Exato. E também, agora, aqui na Prepara tem o Ensina Mais, não é isso? Fala agora um pouquinho para nós sobre essa Ensina Mais, gente. Olha essa sala. Eu fiquei apaixonada. Conta para a gente, a partir de qual idade que vocês oferecem nos cursos, como funciona? Explica um pouquinho. Tá certo, Alana. Olha, aqui na Ensina Mais, é uma escola de complemento escolar. A gente oferece os cursos de português, matemática, o curso de robótica, informática e o curso de programação, de games, para crianças. Crianças a partir de 6 anos até adolescentes de 14 anos. O nosso foco na Ensina Mais é o estudo, o complemento escolar com as crianças, né? Com os alunos. Então, o aluno está com alguma dificuldade em português na escola regular. Ele vem para Ensina Mais, para estar buscando, né? Para estar estudando essa dificuldade que ele teve lá na escola. O aluno está com uma dificuldade em matemática. Ele está no terceiro ano do ensino do Fundamental 1, por exemplo, mas ele está com dificuldade na matéria do primeiro ano. Ele vem aqui para Ensina Mais, para estudar, né? Para fazer um reforço mesmo dessa defasagem que ele está na escola. E aí o curso de robótica, né? E o curso de games também voltado para alunos, com a escrita para alunos, com a linguagem específica para crianças de 6 até adolescentes de 14 anos. Muito legal! E fala para a gente um pouquinho como funciona, né? Para estar vindo até a escola, para se inscrever, como que funciona? Certo! Aqui na Ensina, os alunos vêm para cá para fazer o complemento escolar, geralmente uma vez na semana, duas horas semanais, tá? A gente tem de segunda até sábado aulas. Então, os alunos, eles podem vir até aqui, os pais, se tiverem interesse, pode chamar a gente no WhatsApp ou na nossa página, nas redes sociais. E aí ele vem aqui, antes dele começar a fazer a aula, né? O complemento de português ou de matemática, a gente faz uma avaliação diagnóstica para saber qual é a dificuldade que ele tem. Se ele tem uma dificuldade, a gente vai trabalhar através do complemento, né? Essa defasagem que ele está. Se ele não tem nenhuma dificuldade, que acontece muito com os nossos alunos, a gente vai trabalhar com ele a matéria que ele está vendo na escola, né? Então, é um complemento mesmo do que ele estuda na escola regular. Então, gente, para você que tem seu filho, que tem alguma dificuldade na escola, procura a Prepara, a Ensina Mais, para você estar vindo até aqui e colocando ele para aprender e juntos se divertir, né? Porque acredito que para eles é uma diversão, né? Exatamente! E a gente trabalha tanto o conteúdo da escola, com as apostilas, com os livros, quanto também no computador. Então, para essa criançada, né? Para esse público, é o que eles gostam, né? Trabalhar o computador e também o material didático. Eu queria agradecer, obrigada por ter recebido a revista aqui, para mostrar um pouquinho da escola, que é, assim, muito legal. Eu adorei, fiquei apaixonada. Eu que agradeço, obrigada pessoal, né? É um prazer receber vocês aqui. Nós estamos aqui à disposição. E eu vou deixar aqui, gente, todos os contatos e endereços da Prepara, para você que tem interesse. Venha conhecer! E eu vou deixar aqui, gente.